E hoje, gente, dia 29 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do AVC. Para a gente falar um pouquinho sobre essa doença, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico neurologista clínico, o Ellison Antônio dos Santos. Bom dia, seja bem-vindo. E eu já começo perguntando, o que é o AVC, doutor? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa. Trata-se de um acidente vascular cerebral. Legal. Ocorre uma alteração na função do vaso, seja por obstrução ou por extravasamento de sangue, causando uma disfunção do neurônio. Então, o AVC, Ana, é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. É a doença que mais causa incapacidade funcional, que afasta a pessoa do seu trabalho no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Ana, a cada seis segundos, uma pessoa morre de AVC. E a cada dois segundos, uma pessoa sofre AVC. Daí a importância do tema. Doutor, e como evitar o AVC? Tem como prevenir o AVC? Sim, existem alguns fatores de risco que são modificáveis. A pessoa, por exemplo, que tem uma hipertensão descontrolada, tem mais chance de ter AVC. Portanto, o controle pressórico adequado, você tem uma proteção contra essa doença. Além disso, a gente tem a dislipidemia, ou seja, o colesterol alterado, né? Que ele acaba impregnando nos vasos, causando uma obstrução. Diabetes mellitus também é um fator de risco e precisa ser bem controlado. A obesidade, principalmente a obesidade centrípeta, aquela barriguinha dos homens, né? É um fator de risco para o AVC, isso precisa ser controlado. Além disso, tabagismo. Então, quem fuma tem uma chance muito maior de apresentar um evento cérebro vascular do que as pessoas que não fumam. O etilismo. Então, existem fatores que a gente pode controlar. Importante fazer uma atividade física regular, né? Dá para evitar o AVC, doutor? Tomando as medidas corretas, tomando as precauções adequadas, você pode minimizar o risco, né? Então, a chance de você se proteger é muito maior. Movimentar-se, fazer uma atividade física regular, isso daí não pode sair do foco, né? O sedentarismo tem uma associação grande com o acidente vascular cerebral também. E tem sintomas, doutor, o AVC? Dá para saber quando que a pessoa pode ter um AVC, que você está com sintomas dessa doença? Sim, Ana, essa pergunta é extremamente importante. Em mais de 75% dos casos, a gente pode se lembrar de uma sigla, SAMU, para poder associar os sintomas. SAMU, o S, vem do SORRIA. Então, diante de um mal-estar, de alguma alteração súbita, peça para o paciente sorrir. Você vai perceber uma assimetria facial, uma boca torta. O S do SAMU, SORRIA. O A do SAMU, ABRACE. Peça para o paciente levantar os braços, por exemplo. Em mais de 75% das vezes, haverá uma alteração de força em um dos lados. O M, MÚSICA. Não é para o paciente cantar, obviamente, mas sim para a gente lembrar da linguagem. Peça para ele falar. Em mais de 75% dos casos, existe uma alteração na linguagem. Seja uma desartria, uma alteração na articulação, seja uma afasia, uma articulação na fluência da fala. Então, S, SORRIA. A, de ABRACE. M, de MÚSICA. E, diante disso, U, de URGÊNCIA. Ligue para o SAMU, o paciente será encaminhado ao hospital para receber o tratamento adequado. Existem vários tipos de AVC ou não, doutor? Sim. Basicamente, nós temos dois tipos. Em 20% dos casos, ocorre um extravasamento de sangue, que é o AVC hemorrágico. A principal conduta ali é o controle da hipertensão arterial e medidas para conter esse sangramento. Em 80% das vezes, ocorre um outro sistema, uma outra forma de obstrução, de alteração. O AVC isquêmico. Então, um trombo, um coágulo, ele acaba entupindo, obstruindo um vaso e causando isquemia, infartando aquele parênquima cerebral. E isso traz os sintomas a depender da região que é acometida, né? E a pessoa que sofre um AVC, ela pode ficar com sequelas, doutor? Esse daí é um grande ponto. Reabilitação precoce. Todo paciente que sofre um AVC, que tem um sintoma, ele já na internação começa a ser estimulado para a reabilitação. Então, é importante, tanto no hospital como fora dele, investirmos na fisioterapia motora, na fisioterapia respiratória, já que existe uma alteração no movimento, na fonoaudiologia, pois existe uma alteração na linguagem, muitas vezes uma dificuldade na deglutição, aí o suporte nutricional, porque vários desses pacientes já têm suas comorbidades, né? Muitos idosos, que é um fator de risco importante. A maioria dos casos são nos idosos, né? Aliás, Ana, o principal fator de risco é a idade. Eu mencionei hipertensão, diabetes, dislepidemia, etc., que são importantes, mas o principal fator de risco é a idade. À medida que a população envelhece, existe uma chance maior de AVC. Por isso, no Brasil, esse é um tema importante. A nossa população está envelhecendo e nós precisamos estar preparados para essa realidade. Ir ao médico com frequência, isso ajuda, doutor, na prevenção? Ajuda bastante. Por quê? Porque nós vimos que os principais fatores de risco, eles são modificáveis. E muitas vezes, esses fatores de risco, o paciente não sente. Por exemplo, a hipertensão. É um mal silencioso. Às vezes o paciente, ele tem uma pressão extremamente elevada, não está sentindo nada. E com o médico atuando mais de perto, esse controle é feito de mais adequado, de forma mais adequada. Do mesmo jeito, o diabetes, a dislepidemia, então são doenças que demoram para ser sentidas, mas que às vezes abrem o quadro com um AVC. Isso seria catastrófico. Acontece de darem jovem também, de um jovem sofrer AVC, doutor? Sim. O AVC, Ana, ele pode dar em qualquer idade. Porém, os idosos, eles estão mais... eles estão em risco maior. Os jovens podem ter, geralmente associado a uma má formação vascular, ou a uma doença secundária, gerando hipertensão. Então, pode acometer qualquer idade. Ninguém está imune a ter um acidente vascular cerebral. E aqui em Três Lagoas, tem muitos casos, doutor, de pessoas que tiveram, sofreram AVC? Sim, olha, toda semana nós temos pacientes, seja em Três Lagoas, seja no Bolsão, nas 10 cidades que nós atendemos, que tem AVC. É raro o momento, né, dias que nós não acompanhamos pacientes com acidente vascular cerebral. Como eu disse, é a doença que mais incapacita no mundo. É a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo, e Três Lagoas está dentro disso. É o que o senhor falou, às vezes pode vir mais leve, às vezes as pessoas podem ficar com sequelas mais graves, né? Exato, é bem variável isso, viu, Ana? Quanto mais fatores de risco, a chance de ter uma lesão maior também é grande, né? Então, nós estamos preparados no hospital para poder dar esse atendimento, para poder minimizar o estrago causado pela doença. E veículos como o teu, de informação, ajudam porque nos exortam, nos auxiliam para realmente cuidar dos fatores de risco, para viver uma vida saudável, de forma a minimizar essa incidência do AVC. O ideal é a prevenção que a pessoa não tenha. Caso tenha, o hospital auxiliador está preparado, doutor? Tem equipe médica preparada, uma estrutura para esse tipo de atendimento? Sim, como você disse, a prevenção é o melhor remédio, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, mas quando acontece o caso, nós temos uma boa estrutura aqui em Três Lagoas, né? Temos neurologistas 24 horas por dia, todos os dias na semana, incluindo feriados, ficamos de sobreaviso. Geralmente, o paciente com sintoma, ele se dirige ao hospital, seja por vias próprias, por meios próprios, seja pelo SAMU, ou pela unidade de pronto atendimento. E lá ele passa pelo médico plantonista, que atua no pronto-socorro, e diante de um quadro compatível com o acidente vascular cerebral, o neurologista, ele é chamado. E aqui, muitos lugares são privados disso, mas aqui nós temos um medicamento que pode ser usado em até 4 horas e meia, que minimiza os sintomas do AVC. Nós chamamos esse remédio de alteplase. É um trombolítico no AVC isquêmico, né? Então, a sua função é dissolver aquele coágulo, aquele trombo que impacta o vaso, impedindo a circulação cerebral. Só que, Ana Cristina, sabe qual o principal motivo que nós não conseguimos oferecer esse tratamento ao paciente? Qual? Eles chegam fora da janela terapêutica. Então, seja por falta de informação, seja porque eu penso, não, não, vou melhorar, ele acaba não indo ao hospital no tempo adequado, e quando chega a gente faz o tratamento conservador, e não consegue oferecer a melhor opção para ele. Então, é importante frisarmos, tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Desde o início dos sintomas, até a infusão da alteplase, nós temos 4 horas e meia. E por isso, não podemos esperar. É uma emergência médica, e esse atendimento precisa ser feito de pronto. Nós temos estrutura no hospital para fazer isso. Doutor, geralmente as pessoas assimilam muito também com dor de cabeça. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, estou sentindo aqui e tal, isso pode dar um AVC ou não? É um sinal, dor de cabeça ou não? A dor de cabeça, ela é um sinal, mas geralmente a dor de cabeça não vem sozinha. Aliás, a dor de cabeça, a cefaleia, é o sintoma mais comum na população brasileira. Mais de 90% das pessoas tem cefaleia, tem dor de cabeça. Quando existe uma associação com o AVC, é um sinal que a pressão dentro da cabeça, a pressão intracraniana está elevada. Então, muito possivelmente, não haverá só cefaleia. Haverá uma alteração na linguagem junto, haverá uma alteração de força junto, uma alteração do nível de consciência. O que deve ser alerta, é quando a dor de cabeça, ela foge do natural. Quando estamos diante de uma pior dor de cabeça da vida, aí sim, a gente precisa também ter avaliação médica, fazer um exame de imagem, uma tomografia computadorizada, ao menos, para verificar o que está acontecendo, e aí, instituir o tratamento adequado, dirigido, né? Bom, informações, dicas importantes, viu, gente? Nesse dia, né, que se comemora o Dia Mundial do AVC, por conta da pandemia, a gente sabe que muitas ações acabaram não acontecendo, né? Esse ano ficou bastante restrito, mas é uma maneira de divulgar, de falar da importância da prevenção. O senhor está vindo aqui, a gente quer agradecer, viu, doutor, pela sua entrevista. Muito obrigada, e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Ana. Realmente, esse serviço que você presta é de extrema importância, de disseminação da informação correta, e nós estamos prontos, né, para ajudar, estamos aqui em Três Lagoas para servir a população. Nós temos a estrutura para fazer o atendimento do AVC, mas eu creio que a dica que fica é prevenção, né? Estejam próximos do teu médico, cuidem da pressão arterial, cuidem do diabetes, evitem a obesidade, mexam-se, né? Tenham uma atividade física regular. Eu creio que essa é a melhor forma para prevenir essa doença tão difícil, tão drástica, que acomete boa parte dos brasileiros.